Fala galerinha, eu sou Norberto e esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e eu vim trazer aqui alguns comentários sobre o novo livro de Daniel Galera, O Deus das Avencas Pra quem me acompanha por aqui e já sabe, eu sou, assim, fã de Daniel Galera eu leio tudo que ele escreve, todos os livros que ele escreveu até hoje eu li e eu acho que eu tenho todos aqui mentira, eu tenho quase todos, eu acho que só falta cordilheira e esse, O Deus das Avencas, que eu li no formato de e-book é o lançamento mais recente e nele, galera disse que pra esse livro, né o modelo de romance tradicional já não servia muito não tinha, assim, tipo assim, a mesma potência, né pra tratar de assuntos atuais como nos trabalhos anteriores como nos outros livros tem até uma entrevista que Daniel Galera fala assim nos últimos anos, percebi que a ficção científica e gêneros semelhantes fornecem mais possibilidades interessantes para tratarmos do presente se bem que a gente parece que vive numa ficção científica mesmo não que isso tire alguma relevância da literatura realista acho que ainda segue relevante só sair um pouco do centro do meu palco explica a galera então aqui, no Deus das Avencas, a gente tem, na verdade, três novelas que começam com a novela que dá nome ao livro Deus das Avencas, né que se passa ali no começo da época das eleições de 2018 com um casal que tá esperando o trabalho de parto de uma mulher e um casal jovem e eles se trancam dentro de casa pra viver isolados da sociedade isolados da internet, isolados de tudo durante esse momento, pra viver esse momento como um todo até a hora do parto e que seja um parto normal ao mesmo tempo que eles vivem o momento presente deles ali a gente acompanha as inseguranças as incertezas que eles têm enquanto pessoas normais, né se preocupando ali se eles vão ser bons pra os filhos pra o filho que vai nascer se eles vão ser bons pais ou até, ou até não ir até registrando cada momento de contração um intervalo entre elas em uma planilha que o cara faz ali no computador né, pra poder passar o tempo e pra poder ter todo esse momento bem registrado parece bem simples mas é muito bom como a gente consegue ver perceber como o Daniel Galera consegue botar nessas páginas, que são poucas páginas todo o sentimento, todas as preocupações todos os dilemas que se passam na cabeça desses personagens ao longo de uma situação do dia a dia é um tipo de escrita que eu gosto muito que eu me entrego demais que eu leio com muita concentração é um grande texto de Daniel Galera não tem como negar aqui quem lê ou quem gosta do autor sabe do que é que eu tô falando o segundo conto, a segunda novela se chama Tóquio e ela se passa num futuro onde a aquecimento global já tá, tipo pipocado, estourado fazendo o maior sucesso por aí no mundo e tem crise de alimento pandemia, doenças, violência e todo mundo vive em lugares nas antigas cidades que são debaixo da terra tipo como túneis refrigerados porque o calor é insuportável de se aguentar do lado de fora e o protagonista ele tá numa sessão de terapia com outras pessoas e nessa sessão ele reviviu o passado em uma viagem que ele fez pra Tóquio e ele tá ali pra aprender a lidar com a lembrança de pessoas da sua família que não existem mais mas que as lembranças dessas pessoas ainda existem porque essas pessoas deixam as suas memórias como se fossem elas mesmas em corpos artificiais ou em alguns objetos como se fossem recipientes que elas botam as memórias ali e aquelas pessoas vivem pra sempre dentro daqueles corpos e isso tudo relembrando assim o relacionamento conturbado demais que ele tinha com a mãe vale lembrar que isso tudo acontece no Brasil e as pessoas que escolheram transplantar suas consciências pra outros corpos pra outros objetos elas interagem com as pessoas vivas mas tem algumas falhas acontecendo tá entendendo? e eles não entendem muito bem o que é que tá acontecendo como se a inteligência artificial não suportasse essa tecnologia e tivesse algum erro rolando por ali aí é basicamente isso é muito bom nesse aqui especificamente ver como os personagens são complexos principalmente a personagem da mãe como ela é complexa e mesmo as pessoas que tem sua mente transplantada tem esses erros ela tá como se fosse mais desenvolvida até apesar de ele saber que não é a mãe de verdade tem sempre um dilema ali acontecendo por causa da relação que eles tinham que era muito conturbada e porque a mãe dele era realmente uma pessoa muito complexa e consequentemente o relacionamento deles era muito difícil de ser descrito vamos dizer assim é uma novela assim maravilhosa também e pra fechar com chave de ouro a gente tem aqui Bugonia recomendo inclusive que pesquisem um significado aí que tem tudo a ver com a história aí aqui vale lembrar assim que o primeiro conto acontece nos dias atuais né tá tendo tipo 2018 foi um dia desse naquele momento de parto não sei o que daí o segundo Tóquio acontece no momento que o mundo tá colapsando as pessoas tão ali vivendo na medida do possível é normal nesses túneis refrigerados ainda tem sessões de terapia encontros não sei o que só que em Bugonia o mundo colapsou já e as pessoas vivem em tribos são na verdade comunidades e essa comunidade específica que a gente conhece que é o organismo vive em simbiose com uma comunidade de abelhas num esquema meio que tipo assim a gente não mexe com vocês e vocês ajudam a gente a gente acaba ajudando vocês também tipo assim os humanos e as abelhas vivendo ali numa relação saudável até então até que alguma coisa acontece que eu não vou dizer o que é certamente que perturba a paz que tá acontecendo ali entre essas duas comunidades a protagonista dessa novela é uma jovem né ali dessa comunidade que ela vê as coisas com um olhar diferente como se ela tivesse um olhar mais à frente né do que tá acontecendo consegue avaliar as situações de uma maneira diferente das outras pessoas e ela se destaca do grupo por isso por esse jeito dela e ao mesmo tempo ela não se encontra nesse grupo porque ela é muito velha pra estar com as crianças né e muito nova pra estar com os adultos ela é uma das poucas pessoas que estão ali na idade dela então ela fica meio deslocada naquele grupo depois de terminar né essas novelas a gente consegue perceber que assim como em outros livros de Daniel Galera uma coisa que tá muito presente e que é muito abordada aqui são as relações familiares nas mais diversas configurações né relações familiares diversas com pessoas diferentes mas principalmente da relação das pessoas que são os protagonistas que não é muito boa com os pais deles que não é muito próxima ou que não é muito saudável e no meio das novelas Daniel Galera ainda aborda um pouco de questões como distribuição de renda que tem ao longo das novelas a citação de poucas pessoas poucas famílias bilionárias enquanto milhões de pessoas passam fome milhões de pessoas estão morrendo ou o dinheiro que uma pessoa usa num projeto aqui pra fazer uma coisa que às vezes nem é uma coisa assim que vai ajudar a população mundial poderia esse único projeto essa única coisa que essa pessoa faz poderia tirar milhares de outras pessoas de uma situação de pobreza e de fome por exemplo e também tem muito presente aqui eu até anotei a dualidade de agir de alguns personagens entre com relação entre viver o passado pra não repetir os erros que já aconteceram e assim conseguir né enfim aprender e viver o presente porque o futuro vai acontecer de acordo com o que se faz hoje no presente né tem alguns embates que acontecem entre alguns personagens por causa dessas duas questões também esses personagens dos dois lados acabam tendo às vezes atitudes extremas por causa da maneira como eles pensam e não existe um equilíbrio aí que a gente sabe que deve acontecer né deixa aqui nos comentários o que é que você acha aí o questionamento que fica é o seguinte antes de O Deus das Avencas a gente leu Meia Noite e Vinte a gente que eu digo sou eu e Meia Noite e Vinte tinha um toque de pré-apocalipse acontecendo tá entendendo é uma vibe ali dos anos 90 daqueles personagens que algo algo vai acontecer e a gente fica meio no ar sem saber o que é e aqui no Deus das Avencas a gente tem um cenário de pós-apocalipse não tem como negar que existe esse cenário aqui nesse livro aí acordo até com as palavras de Daniel Galera em outro texto ele diz o seguinte vai ficando evidente que o fim do mundo é na verdade vários fins do mundo simultâneos e interligados e que eles não ocorrem de uma hora pra outra e sim se alongam por anos décadas talvez séculos o fim do mundo vai acontecendo o mundo vai se renovando vai acabando e vai recomeçando ao longo do tempo é uma fala que dá pra gente pensar um pouco refletir alguns minutos da nossa vida então é isso esses foram meus comentários sobre O Deus das Avencas livro mais recente de Daniel Galera que eu li e simplesmente adorei foi uma das leituras que eu gostei muito de fazer nos últimos meses que tem sido meses de leituras muito boas se você já leu outros livros de Daniel Galera e gosta do autor ou se tem algum autor algum livro pra me recomendar bota aqui nos comentários também aqui no box de descrição tem links por onde você pode comprar livros na Amazon Submarino Americanas e vai ajudar muito o canal naquele mesmo esquema você não paga nada mais mas o canal recebe uma pequena comissão por isso e ajuda bastante segue o Elefante Literário nas outras redes sociais fica ligado em tudo que está acontecendo por aqui e obrigado por ter assistido esse vídeo até esse momento a gente se vê já já por aqui valeu